Olá, começa mais um programa Comunidade Urgente. Vamos ver o que é destaque no programa de hoje. Município de São Luís é condenado a garantir esgoto e asfalto no bairro São Cristóvão. Moradores reclamam de vazamento de esgoto no bairro Quatrac 4, na capital. O cardiologista alerta sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. E ainda, o trabalho da Biblioteca Monteiro Lobato, em São Luís, que incentiva a leitura na infância. Eu sou o Hélio do Oliveira e o nosso programa já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Comunidade Urgente, aqui exibido direto dos estúdios da TV Alternativa, canal 19.1, afiliado à TV Meio, no Maranhão. O Comunidade Urgente é um programa que, além das notícias do dia, sempre destaca os problemas das comunidades em todo o estado. E, claro, eu sempre começo o nosso programa agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Você aí do outro lado, que está na capital São Luís, na região metropolitana, você que está no interior do estado e também fora do Maranhão, acompanhando pela internet. Continue ligadinho aqui no nosso programa. Olha, a Justiça do Maranhão condenou o município de São Luís a executar obras de infraestrutura e saneamento básico em ruas dos bairros Jardim São Cristóvão 1 e 2 e Inuípe em São Cristóvão. A decisão é do juiz da Vara de Interesse de Fusos e Coletivos da Capital, o Douglas Martins. O município deve cumprir a decisão judicial no prazo de dois anos ou pagará multa diária de mil reais. Na mesma decisão, o juiz obrigou o município a pagar a indenização por danos morais coletivos no valor de 100 mil reais, destinado ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. Segundo a sentença, qualquer serviço paliativo não cumpre a finalidade da decisão. Na sentença, o juiz ressalta que a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico é uma meta do Plano Nacional de Saneamento Básico que estabelece metas, diretrizes e ações referentes ao saneamento básico para o Brasil nos próximos 20 anos. Essa decisão acolheu um pedido do Ministério Público do Maranhão que ajuizou uma ação civil pública baseada em inquérito civil após moradores dos bairros São Cristóvão e Cidade Operária reclamarem da situação precária das ruas. E aí na sua tela você está vendo um dos exemplos, uma das ruas da região do São Cristóvão Ipe e São Cristóvão, próxima feira do São Bernardo onde a buraqueira terrível está incomodando todo mundo não só os feirantes, os comerciantes mas também toda a população que utiliza as ruas lá da região do São Cristóvão Ipe e São Cristóvão, São Cristóvão 1, 2 está uma buraqueira infernal e todo mundo está reclamando e pedindo e isso não era nem para a justiça obrigar a prefeitura, o município a fazer a prefeitura deveria fazer a recuperação das vias que estão precisando o nome já diz, é o básico, saneamento básico, é esgoto por exemplo, você está vendo na tela uma moça passando ali com uma roupa branca, com o maior cuidado para não se sujar com essa água aí de esgoto e é como eu sempre falo aqui quando a gente noticia algo do tipo é saúde pública, é um problema de saúde pública essa água que escorre aí na rua é água suja, que causa doença que leva muitas pessoas aos hospitais e que ameaça a saúde da população e não pode continuar assim então a justiça, né, determinando para que a prefeitura, o município de São Luís arrume as ruas, leve serviços, obras, e não é paliativo não é obras mesmo, que está precisando fazer no que diz respeito à infraestrutura e ao saneamento básico que ainda é deficiente aqui, não só na capital de São Luís como em todo o estado do Maranhão Olha, no bairro Quatraque 4, na capital moradores reclamam de um vazamento de esgoto há dias lá na rua 2300 E aí, Danacaema, bora resolver a situação aí, aqui na rua 2300, Quatraque 4 aqui, ó, estourado, esgoto estourado está com três dias já que está vazando a água aí, ó Bora dar um jeito isso aí Acabei de falar aí da questão do vazamento de esgoto na falta de saneamento básico mais um exemplo aí, agora no Quatraque 4 em São Luís esse vazamento que está incomodando todo mundo que utiliza essa via e principalmente os moradores não é fácil não você abrir a porta da sua casa, abrir sua janela você está almoçando infelizmente, diante desse odor o mau cheiro ali que sai dessa água suja de esgoto lá no Quatraque 4 e a gente chama atenção da Caema para que possa enviar uma equipe para solucionar o problema porque quando chega o período chuvoso já se viu, né? Todas as ruas, a maioria, aliás, ficam assim com esgoto vazando então a Caema tem que enviar uma equipe a gente chama atenção aqui da Caema os moradores estão cobrando lá no Quatraque 4 para que a Caema resolva esse problema do vazamento de esgoto lá na rua e olha, uma buraqueira está incomodando motoristas que utilizam a BR-135 ali em Miranda do Norte confira isso mesmo pague seus impostos, cidadão brasileiro e receba nada tá certo? isso aqui é a cidade de Miranda do Norte você paga IPVA caríssimo vários outros impostos para receber uma estrada imunda dessa aqui ó, vagabunda você viu aí mais uma reclamação em todo o estado infelizmente, né? a gente lamenta começar o nosso programa com essas notícias péssimas com essas imagens falta de saneamento básico falta de infraestrutura população reclamando infelizmente é o retrato atual do estado do Maranhão buraco para tudo quanto é lado esgoto estourado e muita indignação e com razão, não é? muita indignação porque o cidadão paga tanto imposto não é? paga tanto imposto mas na hora de devolver ao cidadão o poder público não faz isso como deveria é por isso que muita gente eu não estou defendendo isso mas é por isso que muita gente já não quer mais pagar IPTU não quer mais pagar IPVA porque eles não estão vendo nada não estão vendo o retorno e é complicado porque a pessoa já faz um sacrifício para botar alimento na casa para pagar escola para filho para pagar suas contas honrar os seus compromissos e aí tem mais esses impostos que não estão valendo a pena para muita gente porque não estão vendo na prática estão pagando todo mês seus impostos mas não estão vendo sendo aplicado aqui no estado é uma situação lamentável não sei até quando vai isso o poder público brincando com a cara do cidadão da cidadã olha, nós vamos para um rápido intervalo daqui a pouco estamos de volta aqui com o Comunidade Urgente não sai daí, já já o que é? o que é? o que é? o que é? o que é?